Fala galera, aqui quem? Falou, Vagabos e Manos com mais vídeos de Rocket League E hoje eu estou aqui com o Guirizada pra jogar 3x3 solo ranked com carros aleatórios Mano, sim, vou jogar com os carros aleatórios aqui, eu já fiz uma vez, muita gente pediu Então mano, vamos lá então, selecionar aqui nosso carrinho aleatório, né? Eu separei tipo um novo preset aqui, pra eu roletar o carrinho, beleza? Então, vamos lá ver qual carro que sai Toma no GT Ok, ok, não é o pior carro de todos? Vamos botar o Domino GT aqui então Aí já fica bonitinho no esquema, né? Mas enfim, vou procurar aqui as partidas, mano, já já eu volto Vamos ver se a gente consegue alguma coisa com esse carro É, achou na gringa, mano, eu procurei na gringa e no BR, né? 3x3 solo, porque só no BR infelizmente demora muito pra achar E achou na gringa, né? Obviamente Eu não sei porquê, mas os gringos jogam bastante Ah, o cara errou, mano, ok, foi pro bloco Na real eu sei porquê, né? Porque 3x3 solo é um modo legal, mas tipo, os BR não jogam, eu não sei porquê Não sei porquê Ah, ok, mano Me esqueci que eu tô na gringa, né, cara? Tô falando na gringa, gringa, eu esqueci que Eu vou ficar com um pouquinho de lag aqui Então eu tenho que... Olha isso, eu tenho que ser um pouco mais ligeiro aqui nas bolinhas Ele vai na bola O que o cara vai pular? Só vai, filhão Só vai É caixa Ó, ok O cara fez um gol contra ali Nice, nice Que? O cara quitou Mano, o cara quitou Não é possível O cara quitou E um gol, mano, o cara é do outro time Meu Deus Não, não, não é possível uma coisa dessa Vamos ver qual que vai sair agora Octane Octane Octane, mano Ó, vamos lá Agora pelo menos a gente tá com o nosso carrinho preferido Né? Só vamos, mano Ficou na bola? Tomara que essa partida... Ah, mano, eu falei que eu ia na bola O cara veio também, ok Tomara que essa partida Seja decente, né? Será que tipo, eu joguei o quê? 15 segundos com o Domino GT? Praticamente Enfim Enfim Enfim, né? Vai lá Ok, ok, mano Ok, velho Eu não entendo como é que se joga na gringa, mano Sei lá, os caras erram as bolas Olha, é muito estranho Só que eu não... Eu juro que eu não lembro qual rank eu tava Em 3x3 solo temporada passada Tipo, eu tô unranked ainda Se eu não me engano tava Diamante 1, Diamante 2 Alguma coisa assim Então só vamos Mas tipo Sei lá, né? Os caras errando umas bolinhas ali Talvez eu era platina e nem lembro Platina? Oi, vai saber Vai saber Ó, mano, os caras... What the fuck, velho Acho que tem o cara do meu time Ah, bom Se tomasse esse gol ia ser engraçado Ai Tirar aqui Vamos ver o que eles vão fazer Tô usando... Não sei se eu falei, né? Mas eu tô usando o Bubbly E o Alpha Boost pelo Alpha Console Ah, o cara já voa O cara voa secar isso aqui na bola Pegar o Boost Pegar o Boost Vai, teammates Quase, quase O que a gente consegue fazer aqui? Nossa, tinha um cara ali? What? Eu nem vi o maluco Ok, o cara atirou pra mim O cara fez o meu trabalho O cara fez um trabalho por mim Meu Deus Deixa eu tirar a bola daqui Tô pra dar um bloco aqui Mais ou menos E, mano O que tem Primeiro carro aleatório decente Que eu pego na vida Não, eu não vou falar a real Domino GT não é um carro muito ruim, não Tipo, eu gosto de ele bonitinho e tal Mas, tipo, ele não é o dos piores Beleza, o cara me isolou Tipo assim Teve um vídeo que eu fiz, mano Se eu não me engano Eu peguei o Roadhog E o Venom Que são carros que, tipo, são muito ruins E agora... Ok Ok, mano O Speed O Speed fez o gol Mano, eu juro que Eu acho que esses caras são Platina, ouro Sei lá, mano Tá muito estranho esse jogo Ó, o cara até perguntou Isso é Gold? Mano, eu não duvido, velho Eu não duvido Acho que por ser 3x3 solo Talvez tenha puxado o rank Bem desbalanceado, né Tipo, ouro Aí puxou, sei lá, champ Vai saber Vai saber Olha, mano Eu não entendo, velho Mano Eu juro que eu não tô entendendo essa partida Eu juro Eu fiz um gol agora Muito aleatório Que eu nunca mais vou fazer na minha vida Ó, tipo O cara errou ali Muito Eu juro que eu não Ok, mano Vamos lá Você quer mandar Farfait? Não Why am getting the worst team Back to back O cara tá reclamando Que pega o pior time Mas sei lá, né 3x3 solo É sempre assim Você não pega o time perfeito Ultimate O aéreo O aéreo da sua vida Não Mano, olha isso Os caras tão errando o aéreo Muito fácil Eu acho que esses caras são Eu juro, mano Eu acho que é É platina pra baixo Isso aqui Porque eu sei, mano Eu sei Deixa eu tirar a bola Ah, eu fiz algumas partidas Na MD10 Tipo Fazer um tempinho Eu não lembro se eu ganhei ou não, velho Talvez por isso Talvez eu tenha perdido E tá puxando Pra aqui embaixo O Tem Ah, sabia Not nice Ah Queria completar a jogadinha Sorry não, mano Não tem problema E agora é gol Boa, o speed É o speed, né, mano Ó o speed Dando aquele flick nervoser Ok, o cara errou Ô, louco Tá, dá um toquezinho pra área Quase, o cara pegou Vão voltar Nó Quase teve speed Se ele pulasse ia dar em cheio nele Pô, o cara picou Mano, essa partida tá muito tranquila Não sei se é Eu que tô achando fácil Meu amigo Nó Ah, aqui tinha passado Aqui tinha passado pelo cara, né Mas é o famoso Leg Ah, trolei Na real não ia segurar do mesmo jeito O cara pegou, mas Não ia entrar Nots ia dentro Nots ia dentro Vamos lá, mas Essa partida tá durando, né A de antes foi mais rápido que Piscar o olho Piscar e gol O cara quitou E GG Easy peasy Ai Deu um toque pra cima Boa, time E na real Eu dei sorte, né Pegar do Octane aqui no Como carro aleatório, mano Nunca mais que eu vou fazer essa proeza Nunca mais em my life Tá pegar aqui Ah, chutei por cima Por ciminha Eu quero ver o rank desses caras, mano Porque, sei lá Tô achando muito estranho essa partida Muito estranho Esse aqui é minha Tá fazendo Ah, mano O cara me chutou Eita pra fazer o dunk Quase Só manter Só manter Só manter O cara até desistiu ali no chat Tá boladão Nossa Tá bruto O cara tá bruto O que? O que é isso, Speed? O que é isso, Speed? Mano Ele tem um passe certo pra mim Mas tipo, sei lá Acho que ele nem quis fazer isso Ele Ah Ele se atrapalhou ali com a bola mesmo E acabou que Ah, pega a bola aí Tá, pegar o dunk Ah Ah, não é que eu toquei na bola mesmo Eu toquei isso aqui Tipo, ela nem se mexeu Tira, tira, tira Só manter Beleza 10 segundos GG Essa partida foi bem tranquila até Foi bem de buenas Dá pra gente fazer o gol Ah, acho que Não O que? Deu pra fazer um golzinho aqui ainda no No final, mano Não fui eu Não fui eu que fiz Nem foder Que o cara fez esse gol ali Parado, mano Beleza, mano GG Foi uma partida de boa até Fazer um ver qual que é o rank dos caras Acho que eles são o rank mais baixo, mano Ué, mano Os caras são diamante 1, diamante 2 O Speed é diamante 2 Eu jurava que o Speed era tipo Partida 3, partida 2 Enfim, mano Primeira partida aqui Primeira vitória na real Teve adiante, mas tipo Bah, nem contou Vamos aqui pra próxima Takumi Ok, ok, ok Nio Tóquio Até combina, né Takumi com o Neo Tóquio Takumi Tóquio Takumi Tóquio É Eu sou retardado Acho que eu vou na bola Quer testar meu kickoff Takumi Ah, ele tem 2 2 turbina, né 2 surdina ali Pro boost Aí sim, hein Eu tô também com o rastro do arco-íris, né Não sei se eu falei na primeira partida, mas Tô com o rastrinho do arco-íris Que eu achei muito da hora, na moral Gostei bastante dele Opa, vamos tirar Tomara que essa partida não seja tão estranha quanto foi adiante Mas o cara já começou me agredindo aqui na violência Tudo bem, gol Quase, quase Aqui a gente voa Passo pro teammate Nossa, o cara tirou bem O cara tirou bem a bola Boa Chutassem Que balaço do teammate Cê é louco Vai atirando Hum O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Essa bola é minha É, não deu pra dar o melhor toque da minha vida, né Mas pelo menos eu toquei Isso que importa Tirar a bola, né Da defesa, mano Eu tô meio zeradão de boost de partidas Que é minha, hein Agora é de vocês, time Agora é de vocês Ah, quase O cara não vem? Então eu vou, né Opa Dá pra dar o passo pro meu time? Ah, mano Não era pra ter dado esse segundo toque Foi muito sem querer Hum, mas se eles vão vir pra cima Deixa eu me posicionar aqui no... Ok O cara tirou Nossa, tirou bem Tirou bem Gostei Gostei É, foi mal, mas Foi mal, foi mal Eu escutei o cara vindo, mas Eu não quis parar porque Eu vi aquela bola pingando ali Meu amigo Preciso ir nessa bola pra chutar Agora vai Agora vai Opa Safado Safado que já vim me explodir Não, não, não Nunca, né Vagab, você vai fazer um gol fácil assim na tua vida Jamais Vamos lá, teammate É o dunk Ah, ninguém foi na bola Ué Achei que alguém aí Ia comparecer Pegar o... Ai, o cara pegou O cara me chutou Na real, travei na parede Sei lá o que aconteceu Outimate Ah, agora... Ah, mano O boost não veio Nossa Ah, meu amigo Que sorte Eu cobri o canto esquerdo dele O canto direito Na verdade dele Mas Ele chutou muito certinho Que bom que deu uma travessão Boa O cara ganhou o bloco Não sei como Mas ganhou Tirou a bola aqui O cara vai meter a bicuda Ou o ultimate Tira daí Vai Tua Ah, mano Vai Ah, ele errou Ele errou O pazinho foi até que legalzinho Meu amigo Vamos lá, mano Que rodilho É... Não Já era Já pulei muito errado Pulei na velocidade do flash Nem precisava, né Vou voltar Tu sem boost Nossa Sei lá O cara tocou na bola, hein Teu pinch Ai Boa 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 As partidas Tão parelha, mano Pelo jeito Os caras Das partidas São melhores Do que os da outra, né Pelo menos Na jogabilidade No rank Vai saber Vai saber Na real Não é que os caras De antes eram ruins, sabe A partida Tava muito estranha, mano Muito estranha Tava errando bolinha Estranha Chute estranho Essa é minha Nossa Se entra Eu fico muito Buto, velho Muito buto Eu ia falar bolado E puto Ao mesmo tempo Falei buto Isso aí, vagabes Vai Ah Quase, quase Boa Ah, não entrou, mano Ai Nossa O cara vai na bola Pega push aqui Mas a partida Tá tensa Tá tensa Ai Boa Boa Vamos lá Só tem um cara ali Nice Que passe, mano Que passe Até gelei aqui Gelei aqui as partes traseiras Porque, mano Quase que eu errei esse gol agora Meu amigo Eu pulei muito sem confiança Nessa bola Não sei porquê, mano Mas que bola do cara Ele bloqueou muito Certinho Muito perfecto Piremos o gol Talvez que seja da vitória, né Porque as partidas Tão parelhas Que um gol Acho que decide Fudeu Nossa, que bom Que o cara não avançou Mais rápido Boa Ativamente Tirar aqui pro lado Antes que chegue Alguém deles, né Aqui é minha Metei a bica Mano, gostei De tacar o meu carrinho Ah Que que foi isso Meu amigo Pinch Mano O cara vai ter um pinch ali Largou tudo Largou tudo Tá o cruzamento Ah, o cara bloqueou O cara deu aquele Blackson Que eu tava falando Mas antes Eu não vi o gol Mas sei que foi bonito Eu vi o cara voando Foi um aéreo Zão ali da massa Deixa eu ver Tei Nossa, o cara do gol Deu um misclick ali Daí Mas foi um gol bonito O Takumi não é um carro ruim Não, mano É melhor que eu dou no GT Pelo menos Então tá valendo Ele é pequenininho demais Mas é bom, mano Gol Caramba Ia ser gol direto Tira aqui Vai, passa pra mim Ah, ele errou Ele errou Tava esperando o team play Só não vamos tomar um gol agora, né Vai aqui Não, não, não GG, GG Tirar aqui a bola O cara voou também GG, mano GG Segunda partida Segunda vez Não Mano Eu joguei na real Aquela domina no GT Eu sempre me esqueço Aquela partida, cara Porque foi tão rápida Que eu não tenho como lembrar Tá legal Ninguém tinha rank, mano Ah, tá Foi aqui todo mundo Não, atualizou Mano Vocês viram, né Ou eu tô ficando louco Tava todo mundo rank De do nada Apareceu rank da gurizada E, mano O rank deles é mais baixo Que da outra partida É Pouquinho só mais baixo, né Mas Essa partida foi bem mais Da hora que a de antes Enfim, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Jogando aqui rank Com os carrinhos aleatórios Primeiro peguei o domina no GT Depois octane E agora peguei o Takumi É, mano Foi, digamos, que sorte até Porque são carros que não são Tão ruins, né Carros bem jogáveis até Principalmente octane, né Que delícia octane, mano Enfim Se gostou Deixa o like Me ajuda demais Se você gostou, beleza, mano Enfim, mano Seu próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui Fui Fui